Galerinha, muito obrigada pelo 100 mil inscritos. Eu tô muito feliz, só tenho que agradecer a vocês. Porque foi por... Vocês conseguirem realizar meu sonho. Olá, galerinha! Hoje eu tô invadindo aqui o canal da Duda. Estou muito nervosa, porque a Duda tá chegando nos 100 mil. A Duda tá aqui no corredor brincando com as coleguinhas dela e ainda não viu. Então quando estiver faltando dois pra chegar a 100 mil, vou chamar ela. Pra vocês verem qual a reação da Duda chegando 100 mil inscritos. Ai, meu Deus! Foi por 990. Ai. Ai, galerinha, tô nervosa. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Tá subindo, eu vou chamar a Duda pra Duda ver. Duda! 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 Oi, mãe! Vai enganar ela? Vou esperar a calma. Não, Duda, eu queria só falar com você rapidinho. Eu queria ver como é que você tá. Onde você tá, Alva? Tô fazendo um negócio de joia. Tá gravando? Tô gravando você. Eu quero fazer só a rotina. Meu Deus! Duda! Falta, Duda! Duda! Ai, Duda! Oi! Falta três! Falta dois, Duda! Falta dois! Duda! Falta um! Falta um, galerinha. Muito obrigado! Falta um, cara. Ai, Duda. Senta, Duda. Senta, Duda. Olá, galerinha. A gente tá aqui pra fazer minha comemoração. De cento... Cento não? De cem mil inscritos, cara. Muito obrigado, galerinha. Vocês são demais. Galerinha, obrigada por... Não, olha pra cá. Duda! Você tirou, Duda! Ai... Duda! Ai, eu... Ai, eu... Maravilha. E aí, Duda, o que você tem para falar para o pessoal? Só obrigado. Obrigada por me realizar o meu sonho, galerinha. Botava só um e vocês se inscreveram no meu canal, até que você viu. Duda, peraí, não, Duda, se não, calma. Aqui, vem. Galerinha, muito obrigada por vocês me inscrito. Eu estou muito feliz, só tenho que agradecer a vocês. Porque foi por vocês que conseguirem realizar o meu sonho. Um beijão para todos. Partiu 200 mil, hein? Hashtag 200 mil da Dudinha. Ai, estou quase chorando aqui. Pode chorar, filha. Muito obrigada. Onde é você, Duda? Vem cá, Bia. Olha, oi, Bia. Duda. Olha, Bia estava brincando com a Duda lá fora. A minha mamãe me chamou. O que foi, gente? Conseguiu 100 mil? Muito obrigada, galerinha. Muito obrigada. Galerinha, muito obrigada pelos 100 mil inscritos. Eu comecei o meu canal com uma brincadeira. Então, vamos chegar aos 10 mil e tal. Eu não pensava que eu nem ia chegar aos 10 mil e muito menos 100 mil. Então, tipo, a gente começou um canal com uma brincadeira e agora a gente já está com 100 mil inscritos. 100 mil, amiguinhas e amiguinhas. Isso é, galera. Então, galerinha, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, me deixe seu like. Eu mereço o recorde de like porque eu consigo 100 mil inscritos para o sonho. Então, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostar, me deixe seu like. Se inscreva no canal. Tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Ah, também não esquece de me seguir nas redes sociais. Ficando o início do vídeo na caixa de atenção do vídeo. Um super beijo para todos vocês me assistirem. Tchau, tchau, tchau. 100 mil e 14, mãe. Oh, my God. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura.